Em sessão extraordinária realizada na quarta-feira, 23 de outubro, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 121 processos das pautas nº 35 e 141. Participaram o conselheiro Bolsonaro Brás, presidente, os conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aitar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, o procurador de contas Régis Gonçalves Leite, a tradutora Vanduza Oliveira e a secretária de plenário Daniela Diniz. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.